A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Legitimo, curam, dirico, nini, 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 legetimo, doctorcito, callari, didi, didi, didi. Danza de leptito, rindirim, din, din, con tu ayuda y medicina, dirim, din, 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 sinchi, sinchi, médico, rindirim, din, din, sinchi, sinchi, doctorcito, rindirim, din, din, din. Dança, dança o corpo na parede, dança, dança o espírito, rin, 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 com tu yura e medicina, rin, 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 de la selva bem adentro, rin, 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 com tu linda medicina, rin, 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 cura e cura e o corpo e sido, rin, 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 e chê, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.